Quando o Águia pisou o gramado do Zinho Oliveira na noite de sábado, a esperança da torcida era de uma vitória contra a Tuna Luso. E o time começou até bem, criando chances. Mas uma bola marota que cruzou a área encontrou o atacante Pedrinho. 1 a 0 Tuna. Logo em seguida, o azulão empatou. Luan Santos escorou de cabeça o belo cruzamento de Bruno Limão. Mas os donos da casa não tiveram nem tempo de comemorar. Em outra bola alçada, Pedrinho ganhou de Alain Maia e o goleiro Axel nada pôde fazer. Era o fim do primeiro tempo. Na etapa final, logo no início, mais uma vez a defesa do Águia deixou a bola cruzar a área e parar no pé direito do atacante Paulo Rangel. 3 a 1. Depois disso, o Águia até que tentou. O técnico Matal Sodré fez mexidas que deixaram o time bem mais ofensivo. Mas não adiantou. O técnico Aguiano resumiu bem o que foi esse jogo. Touberam jogar o jogo, excelente trabalho também, vencendo sempre feito pelo Júlio, conheço ele, dou aqui os parabéns também pelo trabalho. Isso a gente tem que reconhecer, por mais que a gente teve algumas ações que acabou facilitando até o próprio trabalho dele. Mas a equipe está muito bem treinada, muito bem preparada para diversas situações. Foi assim que aconteceu. Falhamos em duas bolas, tomamos dois gols e aí depois quando a gente achou que ia conseguir ter uma correção até em forma de fôlego também no segundo tempo, tivemos um vacilo que foi crucial para o decorrer da partida. Tivemos a bola de empate também ali, bateu na trave. Ou seja, estão tendo ações que nós precisamos só ter um pouquinho mais de capricho para empurrar ela para dentro. Mas não é como falou, como eu falo para eles, não é só ficar se lamentando, é trabalhar no dia a dia. Pelo lado do vencedor, o treinador Júlio César da Tuna falou sobre o bom momento da Águia do Souza e também sobre a estratégia usada para enfrentar o campeão paraense. Acredito que a gente já vem numa crescente, esse era um jogo determinante realmente, jogar com o campeão estadual é uma motivação a mais. E nós sabíamos que aqui eles são fortes, então a gente tentou surpreender, marcando em cima a saída de bola, acho que deu certo. A gente teve uma personalidade grande no primeiro tempo, claro que tomamos o gol, na bola aérea eles têm jogadores altos, a gente já sabia que ia ter dificuldade. Mas mesmo assim a gente suportou bem e conseguimos, mesmo com o 2x1 a gente foi para o segundo tempo atacando, não abdicamos de jogar. E depois, claro, aí foi uma estratégia, baixar as linhas, suportar e o grupo todo está de parabéns. Autor do último gol, o centroavante Paulo Rangel, observa que essa vitória deve aumentar a confiança do elenco. A confiança aumenta depois do resultado desse, ganhar do Águia aqui não é fácil, é muito difícil, mas a equipe toda está de parabéns. Estou focada desde o primeiro minuto de jogo e fizemos com que o jogo ficasse um pouco mais fácil. A equipe toda está de parabéns, série desse aí, cada jogo é uma decisão. Agora já pensar no próximo aí para concretizar a classificação o mais rápido possível. No duelo entre as águias, a de Belém voou mais alto e o azulão deixou escapar a oportunidade de seguir confortável na tabela. O azulão marabaense está em terceiro lugar no grupo A, mas está apenas três pontos à frente do quinto colocado e dos quatro jogos que restam, só terá mais um no Zinho Oliveira.